E no episódio de hoje eu vou dar um aparato geral sobre os principais bebês confortos do mercado. Nuna Pipa Light LX, Cybex CloudQ e Maxi Cozy. Fica aí! Existe uma diferença muito grande entre os bebês confortos e a maioria das pessoas não sabem disso. Acham que bebê conforto é só um bebê conforto que você conecta no carrinho, conecta no carro, usa como a proteção no carro, no automóvel e você consegue tirar do automóvel e colocar no carrinho. Não, gente, não é só isso. O bebê conforto pode ser usado desde recém-nascido, até mais ou menos um ano, um ano e três meses, dependendo da criança, se a criança vai aceitar ou não ficar. Se a criança for grande demais, fica muito apertado para ela e ela não consegue ficar por mais de um ano. Geralmente eles suportam em torno de 15 quilos cada um, só que eles têm uma diferença muito grande. Um é mais leve, o outro é mais pesado, um é mais tecnológico, o outro é mais simples. Então é basicamente isso que eu vou falar para vocês. Por que eu falo que é um aparato geral? Porque tem muitas opções no mercado. O bebê conforto é um produto que você tem muitas opções no mercado, assim como o carrinho. Uma dica é escolham primeiro o carrinho. Primeira coisa que vocês vão escolher no enxoval, vocês vão entrar numa loja e vocês vão escolher o carrinho que vocês querem para o bebê de vocês. Depois disso vocês vão decidir qual o bebê conforto ou se vocês vão direto pular para a cadeirinha de carro. Isso tudo é adaptação ao seu estilo de vida. Não tem essa, eu tenho que comprar o carrinho e tenho que comprar o bebê conforto? Não necessariamente. Se você não se adaptar ao seu estilo de vida, você não precisa comprar direto ele. Eu vou falar muito sobre estilo de vida ainda. Vou falar muito sobre como é conseguir adaptar esses produtos ao seu estilo de vida. Eu vou começar com o Nuna Pipa Light LX, que é o bebê conforto da Nuna. É o bebê conforto mais leve do mundo. Ele pesa 5,7 libras em torno de 2,9 kg mais ou menos. Então é o bebê conforto mais leve do mundo. É um bebê conforto que eu indico para quem anda principalmente de Uber. Tem muitas mamães aí no Brasil que não tem mais carro, não usam mais carro. Muitos casais que não são adeptos mais a carro e que precisam do bebê conforto para andar de Uber. Então esse é o bebê conforto ideal. Por quê? Porque ele é o mais leve do mundo. O valor dele custa R$ 399,95. Ele não é um bebê conforto barato até porque ele é um bebê conforto que além de ele ser o mais leve do mundo, ele é todo fabricado com o material que é fabricado os capacetes dos corredores de Fórmula 1. Então o material dele inteiro é feito assim. Então ele é super tecnológico. A capota dele, você consegue aqui puxar. Esse pícabo, tá? Que dá uma... A criança fica mais confortável, né? Sem barulho, sem luz. E ainda tem esse pícabo vazado aqui do lado. Essa é a grande diferença dele para um da categoria anterior desse, que é o Nuna Pipa Light. Esse aqui é o Nuna Pipa Light LX. Você consegue conectar ele em qualquer carrinho. Esse é um dos bebês confortos que você consegue conectar em muitos carrinhos. É como se ele fosse um bebê conforto universal. Praticamente todos os carrinhos aceitam ele. Com o adaptador. Tá aqui. A gente colocou ele no Stolka. Com o adaptador. Para vocês entenderem. Ai, Ana, mas existe bebê conforto que não precisa de adaptador? Sim. Geralmente os bebês confortos que foram fabricados para a mesma marca. O Stolka, por exemplo, tem um bebê conforto que a Nuna fabricou para a Stolka. Então ele não precisa de adaptador. Por que é melhor você comprar um bebê conforto que não precisa de adaptador? Porque você pode perder o adaptador. Tá? Mas, mas, se você não tiver problema com isso. Compre o bebê conforto com o adaptador. Gente, lembrem. Tudo é adaptação no estilo de vida. É só parar e pensar. O que eu preciso? O que eu posso? E o que eu devo? Tá? Agora eu vou passar com vocês no Cybex Cloud Kill. Que é um bebê conforto mega, hiper tecnológico. Eu vou afastar aqui o Nuna. Tá? Lembrem. O Nuna é o mais leve do mundo, do mercado. E aí eu vou mostrar para vocês o Cybex Cloud Kill. O Cybex Cloud Kill é o bebê conforto mais tecnológico do mercado. O Cybex Cloud Kill, ele tem airbag de impacto lateral. O Cybex Cloud Kill, ele cresce junto com a criança. E é o único bebê conforto do mundo que você consegue deitar. E ele fica estilo caminha. Então, você pode deixar a criança aqui por mais de três horas, sim. Ana, por que eu não posso deixar a criança mais de três horas num bebê conforto normal como o Nuna? Porque a criança, ela pode vir a falecer por causa de asfixia postural. Tá, gente? Os médicos podem falar mais isso para vocês aqui nos comentários, porque eu não sou médica, né? Isso é o que eles me falam, tá bom? Porque a criança pode ficar muito tempo aqui, nessa posição, com a cabecinha e vir a ter algum problema, né? Com asfixia. E aqui no bebê conforto do Cybex, não. Você pode deixar a criança dormir a noite inteira aqui. Por quê? Porque a criança está deitada. E o bebê conforto, conforme o tamanho da criança, ele cresce, ele diminui e ele cresce. A criança vai crescendo, você vai poder aumentar. Ele tem essa estrutura que suporta a coluna vertebral da criança, que é dura aqui embaixo. Então, conforme a criança vai crescendo, você também vai tirando esses acessórios. Ele também é feito todo o bebê conforto inteiro com o material que fabrica os capacetes dos corredores de carro. Chega perto aqui, por favor. Olha isso, para vocês terem noção. Tá? Ele é todo feito desse material. Aqui é a parte da cabecinha. Ele também é um bebê conforto que tem o airbag de impacto lateral, que é este aqui dos dois lados. Airbag de impacto lateral de um lado e airbag lateral de impacto de outro. Isso reduz em 30% o impacto inicial, caso venha a ter alguma colisão. Ao invés de o impacto ser direto no bebê conforto, ele vai ser na lateral, reduzindo o impacto para o bebê. Ele também tem o sistema do sensor safe, que ele te dá, através de um aplicativo que você vai baixar para o teu celular, ele te dá a temperatura do bebê conforto, ele te dá a localização exata do bebê conforto. E caso abra esse cinto aqui, a criança abre esse cinto, vai apitar no teu celular também. Então, é um bebê conforto totalmente tecnológico. Vou sentar ele novamente para vocês, vou desativar o airbag de impacto. E aqui ele está no carrinho da Cybex. Nesse caso, ele precisa de adaptador também. Por mais que o bebê conforto tenha sido feito para esse carrinho, esse modelo de carrinho, essa marca, ela necessita de adaptador. Aqui já vem no próprio carrinho quando você compra. Ele funciona em outros carrinhos, sim, mas ele tem opções reduzidas. Então, você sempre tem que verificar se o carrinho que você escolheu se adapta ao bebê conforto que você quer. Por isso que eu sempre falo, escolha primeiro o carrinho para saber se o bebê conforto se adapta no carrinho que você quer. Agora, nós vamos para os mais... Esse aqui, o Cybex Cloud Kill, custa R$ 399,95 também. Nós vamos agora para o mais simples, que é o Maxi Cozy. Esse aqui é o Maxi Cozy. Ele custa R$ 199,99. É um bebê conforto mega simples. Ele não vem com toda essa estrutura para suportar o recém-nascido. Ele é um bebê conforto que só vem com isso aqui. Então, ele é mais baixo. Então, você deve comprar um adaptador de postura para a coluna da criança aqui, para esse bebê conforto. Então, no final, ele sai um pouquinho mais caro do que isso. Porque você vai ter que comprar esse colchãozinho que você coloca embaixo para poder se exportar a coluna da criança. Ele não é um bebê conforto que é feito todo com o mesmo material que é feito o capacete dos corredores de Fórmula 1. Então, esse material só é feito aqui, só é adaptado aqui, nesse bebê conforto da Maxi Cozy. Esse é o mais simples dele. Eles têm outros modelos. Esse aqui é o Micro 30. É um bebê conforto simples, leve. Não é o mais leve do mundo, mas ele é um bebê conforto leve. Só que ele não tem a mesma segurança que um Cybex Cloud Kill e que um Nuna Pipa tem. Por isso, ele é mais barato. Outra coisa muito importante. Quando você compra o bebê conforto aqui nos Estados Unidos, ele já vem com uma base. Que é esta base aqui, ó. Essa base aqui, que é uma base que dá estabilidade, né, para o bebê conforto, ela só vem dentro desses bebês confortos que eu mostrei para vocês, ela só vem no Cybex e no Nuna. Ela não vem no Maxi Cozy. Eu vou mostrar a base do Maxi Cozy para vocês, tá? Essa base aqui é uma base anti-rebound. É uma base com efeito chicote. Por quê? Porque caso venha a ter alguma colisão, né, de frente, o carro bater de frente, ela não vai para frente, né, não joga a criança para frente. Isso aqui segura. E aí a coluna vertebral da criança não faz isso. Justamente por isso, esses bebês confortos, eles são mais caros. Então, tem todo o estudo, tem toda uma tecnologia para que esses bebês confortos sejam mais caros. Mas eu vou pegar a do Maxi Cozy para vocês, para mostrar como é a base dele para vocês, a do normal, né? Nem é essa. Não é essa. Não é essa. Porque essa aqui é do Maxi Cozy. Essa aqui... Essa aqui é do Maxi Cozy Mico 30. Ela tem um efeito anti-rebound aqui na frente, tá? Só que não é a mesma coisa. Não vem com aquela base, tá? Para vocês verem, não vem com aquela base. Não é a mesma segurança, não é a mesma coisa que um bebê conforto que tem a base de estabilidade. Tá, gente? Então, isso é muito importante vocês saberem o porquê dessa diferença tão grande, né? De valores. Então, tudo tem uma explicação. Não é só por causa da marca, não é só porque a estrutura é diferente, mas tem a questão da segurança também, tá? Espero que vocês tenham gostado desse review. Eu fiz um aparato bem geral, porque bebê conforto é um acessório que tem muita coisa para se falar. Mas eu vou falando mais para vocês aqui, tá bom? Tchau.